Esse projeto tem uma representatividade imensa. No dia de hoje a gente fez uma apresentação do projeto Alice no País das Feminências e dentro desse projeto engloba a orientação sexual. E a orientação sexual, ela fala da opção, do gênero, ela fala das questões de prevenção de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis, que são temas extremamente importantes para o início da puberdade e para a adolescência. Muitas vezes elas têm as dificuldades, as dúvidas, mas não têm coragem de chegar até a gente e perguntar. Ou muitas vezes elas não conseguem formular a pergunta. E por isso que a gente viu que aqui com o pessoal da Unify, elas se sentiram mais à vontade para que pudessem fazer as perguntas. E a gente agradece muito a Unify, o curso de enfermagem, por sempre nos apoiar. Gente, eu acho que quanto mais pessoas puderem participar desse projeto, todas as áreas que são envolvidas, eu acho que a população só tem a ganhar. Porque assim, o conhecimento que a gente passa para eles, e é uma troca, né? Eu falo sempre que é uma troca. A gente aprende muito também com as dúvidas que eles têm, mas eu acho que só tem a ganhar. Todas as escolas que quiserem trabalhar com o projeto Alice, nos procurem, entrem em contato conosco através do e-mail ProEx, que aparece aqui no seu vídeo, ProEx, arroba-fai.br ProEx.